Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia! Olá pessoal, tudo bem? Seja todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Márcio Novaes. Uma notícia urgente foi confirmada agora há pouco. Triste comunicado do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. De acordo com informações, Sérgio Moro, que é pré-candidato à presidência da República, disse em suas redes sociais que está com a nova doença que circula no mundo. Na publicação, ele informou que está com sintomas leves da doença. Ele cancelou compromissos e entrou em isolamento em sua residência. O canal Márcio Novaes e seus seguidores desejam melhoras a Sérgio Moro. Que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde. E a todos que estão enfrentando esta terrível doença. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.